A Maria Farkas é parceira já há algum tempo e, além de diretor assistente, estava ali do meu lado também fazendo assistência de direção e cuidando do nosso set. Sumiu de quadro. Vamos ver se você volta. Ela vai estar ali na minha frente? É. Talvez seja legal. Ela desenvolveu o trabalho de decupagem de muitas cenas. Uma das cenas maravilhosas que ela cuidou, dirigiu os atores, decupou, realizou, tudo é a cena em que se decide pela separação do casal. A companheira foi encontrar o companheiro Carlos no aparelho, após ter sido decidida a separação do casal por medidas de segurança. E eu achei muito interessante poder trazer uma outra diretora para dirigir essas cenas, porque o estilo naturalmente seria distinto do meu. E a Maria aceitou o desafio e resolveu lindamente. Não foi o companheiro Wilson que falou isso. Foi o Felipe. Ana Maria é indisciplinada. Ana Maria segue muito mais as suas vontades pessoais do que as determinações do grupo. Isso, é verdade. E o companheiro Wilson completou. Seu relacionamento com o companheiro Carlos está comprometendo a sua dedicação à revolução. A criança pode mudar aqui. A criança pode mudar aqui. O que é isso?